Hoje é o dia que o Senhor escolheu para ajudar você a alcançar o sucesso e a realização. E eu tenho uma mensagem de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu quero hoje entregar uma palavra de Deus pra você. Uma mensagem que eu tenho a mais absoluta certeza que vai tocar o seu coração e ajudar você a ter uma compreensão melhor da sua vida. Da forma como você está vivendo e da forma que Deus quer que você viva. Sim, porque a palavra de Deus, acima de tudo, é uma orientação para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o desejo de Deus pra você. Que você tenha uma vida com sentido, com propósito. Uma vida maiúscula. Uma vida que possa glorificar a Deus. É verdade que nós vamos passar por muitas situações. Alguns enfrentarão lutas terríveis. Batalhas que poderão te enfraquecer, desanimar. Mas, se você se lembrar da palavra de Deus, você vai adquirir força e ânimo para continuar firme na presença de Deus. Por isso, eu quero muito profetizar sobre a tua vida hoje. Um novo tempo de vitórias. Um novo tempo de paz. De alegria. De saúde. De realizações. Eu quero profetizar caminhos abertos. E, para isso, eu quero orar por você agora. Apresentando sua vida, sua família no altar de Deus. Para que você possa absorver a palavra. A mensagem do coração de Deus pra você. Que vai te ajudar a ter uma vida melhor. E eu peço apenas uma coisa. Escreva o seu nome aqui nos comentários. Se quiser, deixe aqui o seu pedido de oração. Lembre-se de apertar no gostei. Isso é muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Não custa nada. É de graça. Você só vai gastar dois segundos do seu tempo apertando aí na palavra inscrever-se. Clica no sininho também e ative as notificações. Eu quero adotar você e a sua família em oração e orar diariamente por você. Então, inscreva-se. E agora, vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, hoje eu coloco diante do teu altar a vida desta pessoa que me ouve e peço, Senhor, olha para cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários e alcance todas estas pessoas com a tua bondade, com a tua graça e misericórdia e fale aos nossos corações. Nesta hora, eu te peço, meu Deus, afaste de cada pessoa toda distração, toda dor, todo incômodo, tudo aquilo que estiver atrapalhando a concentração dela para a tua palavra. E fala, Senhor, fala conosco porque precisamos ouvir a tua voz. nós queremos aprender de ti e assim viver uma vida maiúscula na tua presença, glorificando o teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma outra oração colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus. Então, fique comigo até o final. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 6 versículos de 19 a 21 Lá está escrito assim Não ajuntem tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem os destroem e onde ladrões arrombam casas e os furtam Ajuntem seus tesouros no céu onde traças e ferrugem não destroem e onde ladrões não arrombam nem furtam onde seu tesouro estiver ali também estará seu coração Meus amados irmãos e irmãs talvez você já tenha percebido que aqui nós estamos diante de uma parte integrante do grande sermão do monte que começa no início do capítulo 5 desse mesmo Evangelho Ali Jesus começa a trazer uma série de ensinamentos colocando diante das pessoas a palavra de Deus a orientação de Deus o conselho de Deus para que eles tenham uma vida íntegra justa honesta e glorifiquem a Deus com os seus atos então Jesus ele traz vários ensinos ele vai falar sobre praticamente todas as áreas da vida de alguém ele ensina sobre jejum sobre oração sobre relacionamentos e agora Jesus chega num ponto em que ele vai trazer um ensino sobre dinheiro e bens e aqui nós estamos diante de algo que talvez seja para a maioria das pessoas uma das grandes dificuldades desta vida lidar com dinheiro e bens parece que não é muito fácil parece que aqui nós estamos diante de um assunto muito delicado assunto este que gera discussões divisões separações é interessante que se você conversar por exemplo com um advogado que trata de direito de família você vai se surpreender com o número de divórcios que ocorrem por conta de problemas para lidar com dinheiro problemas financeiros você vai se surpreender com o número de famílias que se dividem por conta de uma herança por conta de uma quantia financeira por isso Jesus gastou boa parte dos seus sermões tratando sobre este assunto dinheiro agora quando nós olhamos para esse texto existe uma forma errada de interpretá-lo como que eu interpreto esse texto de forma errada Ney quando eu adoto o pensamento que surgiu no meio do povo de Deus já faz muito tempo que pensamento é esse Deus não gosta de rico então preciso me esforçar ao máximo para viver na pobreza assim Deus se alegrará comigo afinal a palavra diz bem-aventurados os pobres essa é uma forma completamente errada de interpretar esse texto não foi isso que Jesus ensinou por meio das entrelinhas desse texto então você me pergunta o que é que Jesus pretendia ensinar Ney quando ele vem dizer não ajuntem tesouros aqui na terra bem eu compreendo que Jesus ele trouxe aqui um ensino que pode ser dividido em algumas etapas primeiro quando Jesus diz não ajuntem tesouros aqui na terra Jesus está falando que eu preciso estabelecer prioridades na minha vida e a minha prioridade não pode ser juntar dinheiro bens riquezas a minha prioridade não é as finanças a minha prioridade precisa ser Deus Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida antes antes de correr atrás de qualquer outro interesse eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus o meu coração no altar de Deus especialmente porque porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida todas as demais coisas poderão ser acrescentadas e trazer satisfação e contentamento para mim não foi isso que Jesus disse buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas então quando eu estabeleço prioridade na minha vida e coloco Deus em primeiro lugar eu estou no caminho certo a segunda coisa eu preciso entender que o dinheiro sozinho as riquezas desse mundo elas não podem suprir as nossas necessidades se Deus não estiver na minha vida por mais dinheiro que eu consiga juntar por mais riquezas que a vida possa me dar eu jamais conseguirei me contentar porque a verdadeira realização o verdadeiro contentamento vem a partir de Deus por isso preciso colocar Deus em primeiro lugar porque o dinheiro sozinho não pode suprir minhas necessidades terceiro preciso entender que nesse mundo todos estamos suscetíveis a tudo inclusive a roubos tem muitas pessoas cristãs que ficam assim como que sem compreender quando acontece com ela algo que acontece com todo mundo que às vezes é ser assaltado ser roubado tem pessoas que imaginam mas como isso aconteceu comigo eu sou uma pessoa que acredito em Deus ei Jesus estava conversando com pessoas que acreditavam nele inclusive os seus discípulos e ele foi enfático quando disse não 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 ajuntem tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem destrói onde ladrões arrombam casas e os furtam Jesus disse sim é possível que você seja roubado é possível que você seja assaltado porque esse mundo coloca todos em pé de igualdade uma outra coisa que eu preciso compreender as boas ações jamais serão esquecidas diante de Deus é por isso que eu posso juntar tesouros no céu através de gestos de ações de bondade de misericórdia de generosidade de afeto de solidariedade eu posso fazer as coisas que Deus me manda fazer com tranquilidade porque mesmo que ninguém aqui embaixo reconheça lá no alto lá no céu está sendo contabilizado a meu favor todas as minhas ações e eu também preciso compreender o meu tesouro precisa ser Jesus só ele tem o que eu preciso e tendo Jesus Jesus enquanto vivo aqui na terra estou livre para fazer o meu melhor e sim desfrutar das bênçãos e conquistar sabe por quê? o meu esforço com a ajuda de Deus pode abençoar vidas então eu preciso compreender que eu não posso colocar o dinheiro em primeiro lugar não preciso não posso buscar primeiro as riquezas da terra mas a partir do momento que eu busquei a Deus que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida e fiz de Jesus o meu tesouro eu estou liberado eu estou livre para sim buscar riquezas e buscar aquilo que pode satisfazer inclusive o meu desejo de conquistar e quem sabe até abençoar vidas porque aquele que busca as riquezas tendo Deus no coração transforma-se em fonte de bênçãos para outras pessoas movimentando a economia trazendo conforto e benefícios aos seus gerando emprego e renda a famílias ocupando espaços onde o inimigo poderia estar ocupando quando eu tenho uma pessoa de Deus ali naquela empresa Deus está sendo glorificado e com isso eu posso ir diminuindo a injustiça a desigualdade e a corrupção mas lembre-se Deus precisa estar sempre em primeiro lugar porque onde estiver seu tesouro ali também estará a seu coração e agora vamos orar querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso a tua palavra ela nos diz que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar que nós não devemos buscar primeiro as riquezas do mundo mas sim a tua face a juntar tesouros no céu é por isso Senhor que eu te peço agora ajuda meus irmãos e irmãs a buscá-lo a colocar o Senhor em primeiro lugar como prioridade em sua vida e assim Senhor também conquistar os demais tesouros as demais coisas para que assim possam desfrutar de uma vida próspera abençoada e feliz eu te peço também Senhor visite agora meus irmãos e irmãs que estão enfermos alguns desenganados pela medicina socorra essa gente opera um milagre e cura Senhor estas enfermidades físicas emocionais e espirituais traga libertação traga também Senhor portas abertas a aqueles que estão atravessando uma crise financeira passando dificuldades Senhor eu peço pelos relacionamentos pelas famílias pelos filhos alguns desviados dos caminhos do Senhor alcança Senhor cada um deles proteja-os livre-os de todo o mal e faça um milagre de transformação na vida de cada um Senhor de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que tem semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó Pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o Senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 200 1 29 73 essa também é a nossa chave PIC celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé a sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também até a próxima